Isaías 57, versículo 10 Deus tem uma boa lição para nos dar aqui hoje Livro de Isaías, capítulo 57, versos 10 Diz assim, irmãos Na tua comprida viagem, te cansastes Mas não dizes, não há esperança O que buscavas, achastes Por isso, não adoecestes Preste atenção na mensagem Quem esteve no culto anterior, eu estou continuando E quem não veio, que Deus fale ao teu coração O profeta Isaías está dizendo de um cansaço Que algumas pessoas sentem Que não é aquele cansaço físico Que uma noite bem dormida, que uma noite de descanso resolve Mas é um cansaço que vem na alma da pessoa Que faz com que a pessoa se sinta esgotada Esgotada, sem ânimo, sem força E o Isaías disse Que isso era uma doença A pessoa que se sente Cansado espiritualmente Esgotado espiritualmente É uma pessoa que se sente sem força É uma pessoa que não tem força para caminhar Não tem forças para lutar É uma pessoa que se sente sem força Para tudo o que tem que fazer na vida Por que a pessoa está sem força? O Isaías disse Porque a caminhada está longa Salomão, ele usou uma outra palavra Para dizer a mesma coisa Ele diz que a esperança tardia A esperança demorada Vai secar os ossos Traduzindo A pessoa começa a esperar Deus, eu estou esperando Um dia o caso Um dia o caso Um dia o caso Um dia o caso Uma hora ela diz Vou ficar para a titia Porque a esperança demorou O outro Quem saiu a outro A outra Começou a mandar currículo pela cidade Está desempregado E manda currículo E manda currículo E manda currículo E manda currículo Depois de uns seis meses Ele diz Eu não vou nem mandar mais Não consigo nada mesmo Porque a esperança demorada Vai secar os ossos Às vezes é na questão da saúde A pessoa está tanto tempo Recebendo agulhada Fazendo tratamento Tomando remédio Fazendo quimioterapia Que o coração da pessoa Fica até doente Nem acredita mais Que a situação vai mudar Às vezes é com parente Você está há 20 anos Orando para alguém Largar o vício E esse alguém Continua no vício E assim por diante Então quando a caminhada Se torna longa A espera Se torna longa Demais Demorada Ele disse Cuidado Primeiro com aquilo Que você fala Porque quando você Está cansado Pessoal Tudo se torna Uma tempestade É aquele velho provérbio A gota d'água Virando tempestade Por que que virou tempestade? Porque você está cansado Quando a pessoa Chega muito cansada Em casa Não sei se acontece com você Mas de vez em quando Eu ouço histórias De pessoas que chegam Tão cansada Em casa Que alguém diz Poxa Eu acho que hoje Não vou nem tomar banho Amanhã eu tomo Estou tão cansado Mas todo dia A pessoa tomava banho Mas naquele dia O cansaço Apesar do banheiro Estar a poucos passos O chuveiro Estar a poucos passos Ela diz Amanhã eu tomo banho Vou comer A pessoa está com fome Mas chegou tão cansada A cozinha está no mesmo lugar O fogão no mesmo lugar O quem sabe A comida está até pronta É só fazer Montar o prato E se alimentar Mas quando a pessoa Está cansada Ela prefere dormir Com fome Do que se levantar E ir até o fogão O que eu estou mostrando Para você Quando estamos Cansados Tudo parece longe Difícil Complicado demais Mas o profeta Isaías Manda você observar Duas coisas Cuidado com o que você fala Nesta hora Porque a nossa língua A Bíblia diz Que ela é como a pena De um destro escritor As pessoas gostam De dar nomes E às vezes ruins Chamados pejorativos Aquilo que você tem Suponhamos que você Tem um carro Que vive quebrado Alguém olha para o carro E diz Essa porcaria não vale nada Mas é teu Você não deveria falar isso Vamos supor Que você ganha um salário Que não é o bastante Para pagar Ou para comprar Ou para fazer O que você gostaria A pessoa recebe o salário E já diz Essa miséria Não deveria Há pessoas que sem perceber Estão tão cansadas Que dão nomes A situação que estão vivendo Estão confessando derrota Se você está numa luta Em que você está cansado Peça para Deus Na mão de Deus Tem força e tem poder Deus tem força para te dar Ele tem poder para lhe ajudar E ele é poderoso E ele vai te ajudar Em nome de Jesus O Abraão Voltou de uma batalha Cansado O anjo deu pão O Melquisedeque Deu pão e deu vinho O Elias Quando venceu Os profetas de Baal E veio a ameaça De Jezabel Ele cansou-se E ao se cansar Ele procura uma árvore E diz a Bíblia Que ele pediu a morte Deus eu quero morrer Tamanho foi o cansaço O esgotamento Que ele estava Mas de repente O anjo aparece Elias acorda O Elias acordou O anjo disse Coma deste pão E beba desta água Ele comeu Mas o homem Estava tão cansado Que mesmo comendo Aquela comida E aquela bebida Ele voltou a dormir As vezes o cansaço O esgotamento Que você está Espiritual Ele é tão grande Que você vem na igreja Um dia Vem duas Vem uma semana Vem um mês Tem que fazer uma campanha E as vezes você já ouviu Tantas mensagens Mas vai chegar aquele dia E tomara que chegue hoje Para você Que o Elias comeu Pela segunda vez Do pão e da água E a Bíblia resumiu Dizendo E com a força Daquela comida Ele caminhou Até o monte de Deus Se você está cansado Daquilo que você está passando O Davi disse Porque na mão de Deus Está a força Na mão de Deus Está o poder Então coloque A sua vida Diante dele Porque Deus Vai te dar força Vai te dar poder Para você vencer Todas as coisas Se você está fraco Deus te dá força Se você está cansado Deus renova o teu vigor Mas decida aqui hoje O que o Abraão decidiu Quando você estiver No meio de uma batalha Vai vir o rei de Sodoma Para te pedir alguma coisa A tua alma A tua mente O teu entendimento A tua fé A tua alegria A tua paciência E quantos Quando estão em dificuldade Perdem a paciência Quantos Quando são pressionados A pessoa fica furiosa Quantos Quando são Quem sabe esquecidos A pessoa fica triste O diabo Quando você passa Por uma luta Ele vai vir Para pegar a tua alma Para pegar o que é seu Mas o Melquisedeque Rei de Salém Que representa o nosso Deus Ele não veio Para tirar nada Se você está Numa luta Ele veio Para te dar pão E te dar vinho Te dar força E te dar alegria O Davi disse Na mão do nosso Deus Está força E o poder E ele é poderoso Para engrandecer Para operar Para ajudar Quem quer que seja Se você hoje Precisa de ajuda Deus Ele tem ajuda Para lhe dar Se você precisa de força Na mão de Deus Está toda a força Se você precisa De habilidade Para vencer As aflições da vida Na mão de Deus Está toda a habilidade Portanto Se você hoje Está numa aflição Isaías 57 10 Onde eu comecei Na longa caminhada Você se cansa Mas se você se cansou Peça para Deus Aqui hoje Renova as minhas forças Ele vai renovar Se você está cansado Que você está vivendo Peça para Deus Ele vai renovar A tua força E vai fazer você Ter força Como no começo Da sua mocidade Ele diz em Isaías Capítulo 40 Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Correrão Caminharão Você não vai se fatigar Estou fatigado Estou cansado Não estou aguentando mais Peça para Jesus hoje Ele te ajuda Na mão de Deus Disse Davi Tem toda a força Tem todo o poder Ele está pronto Para te ajudar Amor Amor Atua Met�로 É Amor E Amor Amor Amém.